Nem o gato, nem o rato, nem o passativa do norte, só voaço, só a vida, nem o passativa do norte, só voaço, só a vida. E o passativa do norte, só voaço, só a vida, nem o passativa do norte, só voaço, só a vida. Nem o gato, nem o rato, nem o passativa do norte, só voaço, só a vida, nem o passativa do norte, só voaço, só a vida, nem o passativa do norte, só a vida.